Aprendeu assim. Nove e cinquenta e dois, nove e cinquenta e dois, estamos ao vivo também, em formato de live no Facebook da Rádio Cultura. E eu tenho a grata alegria, a grata satisfação de receber aqui no nosso estúdio, vereador Emerson Renzel Machado. Agora, vereador do PSDB. Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Cultura. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fonseca e os ouvintes da Rádio Cultura. Emerson, que nesta janela de transferências partidárias, sai do PTB, o PTB agora virou PRD, e o Emerson tinha alguns convites, conversou com o PL, conversou com os progressistas, mas acabou se filiando ao PSDB. O porquê desta escolha, o porquê desta filiação no PSDB, Emerson? Marcelo, quero também agradecer também, tive praticamente em todas as siglas, tive o convite para participar, para me filiar às siglas. E foi uma escolha, tem umas pessoas que vão me ajudar, e que eu teria perguntado a eles, então escolha, sim, vamos ver qual é a sigla que eu vá. E aí teve a maioria, foi pelo PSDB, então por isso foi a filiação. Qual o teu planejamento, a tua projeção agora junto ao PSDB? Primeira coisa, vamos tentar se eleger, vamos trabalhar para que venha a reeleição, pré-candidato, e depois se tiver êxito é tentar trabalhar, dar o melhor de mim para a população. Emerson, que autoavaliação tu faz aí do teu mandato, tem três anos, quase três anos e meio já de mandato, no legislativo, quais foram, estão sendo as tuas principais lutas, as tuas principais causas? Marcelo, a maior luta minha mesmo é pelo interior, é pelas estradas, nós estamos, está crítico o caso, sabe? E eu venho tentando durante esses três anos, fazendo pedido, fazendo encaminhamento, hoje tive um questionamento de uma pessoa lá do Passo da Barra, que o vereador não faz nada, vereador, o vereador quer ver, qualquer vereador, de todas as siglas, o político quer ver o seu município melhor, melhor possível, mas nem sempre tu é atendido, às vezes tem razões, às vezes é pelo tempo, às vezes é, não tem como, às vezes é maquinário estragado, mas que a gente está na luta, às vezes aborrece a política esse tipo de coisa, sabe? Que tu não conseguir, as pessoas apostam em ti, para te dar o melhor, e tu tenta, tenta e às vezes não consegue, então às vezes aborrece um pouco a política desse caso. É, mas tu segue na política, é pré-candidato? A princípio sim. É. O Emerson, qual o projeto que chama atenção em relação à candidatura do pré-candidato Luciano Bertinelli, que é do PSDB, teu colega vereador, e que eu tenho certeza que foi importante para essa tua ida para o PSDB? É, eu acredito assim, o projeto do Luciano é a inovação, sabe? Tentar fazer o que não foi feito, buscar novas alianças, é por aí. Tá certo. Emerson, além dessa questão do interior que tu traz aí das estradas, quais outros pontos aí que a comunidade cobra bastante? Hoje nós temos uma cobrança também, é o calçamento, a pavimentação da costilha dos campos ali. Vai sair ou não vai sair? Eu venho acreditando que vai sair, é um projeto que começou, esse projeto começou há três anos. Hoje nós temos, entre emendas, não digo que está todo o dinheiro já canalizado, mas entre emendas eu acho que tem quase três milhões, eu não posso te dizer hoje certinho como é que está, mas tem uma emenda agora do Daniel da TV, o Daniel Terziak, que de 500 mil agora, semana passada, ele veio aqui trazer para nós aqui, são o que está para ser cadastrada, né? Então são mais 500 mil, então eu acredito que hoje o dinheiro que tem dá para cobrir todo o gasto, o custo daquela pavimentação ali. Tem perspectiva de início dessa pavimentação? O que tu sabe em relação a essa pavimentação, Emerson? Temos só pela licitação, seria a terceira licitação, deu duas, deu deserta e seria a terceira licitação agora, sairia agora nos próximos dias, até já era para ter saído. Conversamos com o prefeito Vinícius e o prefeito disse, não, vai sair, vai sair, mas como é que tu garantia? Eu acredito que vá. Tá certo. Emerson, e as pontes? É outro caso brabíssimo, é a madeira, claro que a madeira de eucalipto agora, esse precoce já é uma madeira mais fraca e tudo, mas as pontes, nós temos várias pontes. Aqui, aqui na Glória ali, perto dos bufaits ali, a ponte já está sem condições de passar, não tem, passa transporte escolar, passa tudo ali, aquela ponte ali, mas eu me referi a essa ponte, mas são várias pontes, são várias localidades que a gente vem, nos passam para nós e nós cobramos. É, teve pontes agora realizadas com galeria de concreto, né? Sim, teve umas quantas que foi trocado por galerias, nossa região, região da Sanga Funda ali, foi trocado, acho que duas ou três ali, foi trocado aqui na corredor que sai no Salão Alvorada ali, foi colocado galerias e mais vários outros pontos, outros lugares aqui na parte da Glória ali, Rencão dos Maia, na região ali, sabe? O Emerson, com certeza é um dos pontos mais questionados hoje do nosso município, a questão das estradas, né? A conservação das estradas, questão das pontes também, mas principalmente as estradas. Qual seria a solução, Emerson? A gente vê também muita demanda em relação a esse assunto, a gente sabe que é um município de 9 mil quilômetros de estrada, e qual seria a solução para sanar essa demanda? Seria o cascalhamento dessas estradas, colocar o cascalho, porque hoje, agora, eu vindo para Canguçu, eu moro no interior, moro no Passo do Atalho, agora, vindo para Canguçu, é muito barro, tem muito barro na estrada, nas principais, eu moro num corredor, mas eu saí praticamente nas principais, que seria a principal do Passo do Atalho, e depois saí na Cuchilha dos Campos, saí na BR, mas é muito barro. Seria o cascalhamento dessas estradas? É o cascalhamento dessas estradas, e a região do Passo da Barra, ali, o pessoal cobra, e é uma realidade, Ares Alegre, Passo da Barra, várias outras regiões, a região ali, tem uma parte da região da Sanga Funda, ali, corredor da Inês, depois, ali no corredor, onde mora o Irio Turfo, ali, também, ali, falta cascalho, eles não conseguem nem sair de casa, eu iria um sábado me falando, que de moto não estava conseguindo sair, lá foi colocado também uma galeria, só que faltou o cascalho, e aí virou um barreiro. Sim. Emerson, se tu fizer uma autoavaliação em relação ao teu mandato, está satisfeito como vereador? O que é que tu pode falar para a comunidade? O que é que tem feito? O que é que fez o Emerson nesses três anos e meio como vereador? Satisfeito, Marcelo? Não estou, porque tu não sei atendido, sabe? Faltou mais atendimento da parte do executivo, sabe? A gente fazendo as cobranças e as pessoas nos cobrando. Entendesse? E o Emerson, o que for, do Emerson, precisou do Emerson, eu, pessoa, eu estou sempre, acho que não tem uma pessoa que possa dizer assim, ó, o Emerson não me serviu, o Emerson não me deu atenção, o Emerson, mas dependendo de mim, pessoa, dependendo de outras coisas, eu tenho que cobrar também, eu estou ali para cobrar, eu não consigo executar, hoje o vereador, nenhum vereador consegue executar, o vereador cobra também, junto com a população, um representante da população. Emerson, mas fazia parte da base do governo, né? Anteriormente, talvez essas demandas que tu pediu, que tu pedia e não foram atendidas, te fizeram sair do PTB, que hoje é PRD? Até por sair do PTB, não foi, até por isso, foi o PTB, a saída do PTB, porque o vereador Marcelo Maron, eu e o Marcelo, dois vereadores do PTB, Marcelo partiu para outra sigla, e com ele foi uns quantos que estavam no PTB, acompanharam o Marcelo, e aí eu resolvi a... partir para outra sigla também. Tu esteve próximo do PL também? Marcelo, olha, convite eu tive, bastante convite, Marcelo e coisa, assim dizer, próximo, próximo não, entendeu? Só se não tivesse outra alternativa, não sou contra a sigla, não, entendesse? Mas o vereador político tem que ter uma sigla para se eleger, depois de eleito ele tem que trabalhar para a população. Tá certo. Agora está junto com o deputado estadual, o Pedro Pereira, né? E buscando emendas para Canguçu, Emerson? Sim, estamos conversando com o doutor Pedro, já tem aí... São vizinhos de região, né? Sim. Pedro Pereira é da Costilha dos Campos, então é do Passo do Atalho ali. Sim, ele é natural da Costilha dos Campos, mas ele mora aqui na Lagoa dos Pereiras, né? E sabe que chegou para nós ali também uma indicação de uma emenda também para fazer uma pavimentação, dar um começo na pavimentação na rua ali, na Paulo Naitsk, que entra na Nutriz ali também, que veio do deputado Lucas Redec. Então, eu estou vereador hoje do PSDB, mas eu tentemos lá na Costilha dos Campos mesmo, para aquela pavimentação de todas as siglas, tem praticamente, tem recurso. Então, tem que buscar em todas. Tá certo, então. Vereador Emerson Renzel Machado, agora no PSDB. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui na Rádio Cultura. E esse microfone fica sempre à inteira disposição. Muito obrigado, Marcelo. E a gente também, nós, o vereador, o Emerson também, à disposição do que for preciso, que for perguntar o que a população também, nós estamos aí. Tá certo. Conversei com o Emerson Machado, trocou de sigla. Agora é vereador do PSDB aqui no Show da Manhã, que vai para o Intervalo Comercial. Se é informação e alegria que procura, é cultura.